Eles estão aqui, isso é uma ilha dos babuíos, mas eles iam fazer, senão bataquismo. Tem razão, Luri, mas eles não estão sozinhos. Olha aquele lago à esquerda, veja quantos báscaros. Como será que eles vieram para aqui? Onde tem muita báscaro, sempre tem muitas báscaras. Nos últimos anos, foram plantadas 30 mil árvores, milhares de báscaros. Descobriram que o báscaro é um local ideal para eles. Ali, eles ficam protegidos, e podem ser tratados de um mar. O báscaro é o imenso bordeiro natural da Mota Atlântica. Agora, olhem para a direita. As ilhas do Chico Pé, eles são os animais mais parecidos com o Ciclano. A Ciclano deve ter sido o maior centro de climatologia da América do Sul. Os animais são a Ciclano, muito bom, né? 30 anos, foram voados da época aí. E hoje vivem com completa liberdade. E eles, e não só eles, e muito legal. Não, eu não sei como o Ciclano. Não, eu não sei como o Ciclano. Nossa, meu Deus, que susto. Vai dar uma super gelada? É que eu sei. Vai ter um gelado, né? É que eu sei. E pronto. O que é isso? 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 O que é isso?